Tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar hoje pra vocês aqui o ritmo pronto da MC Dunning É o chão de avião e o DJ Ives Tá? Vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou o ritmo Tá? Com todas as variações, ó Todas completinhas Tá? Vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou As variações, né? É isso aí Eu fiz a demonstração aqui Vou mostrar pra vocês aqui agora como foi que ficou Antes de tudo, peço que se inscreva no nosso canal Deixe seu like, ative o sininho das notificações E quem quiser adquirir o ritmo Vou deixar o contato abaixo ali na descrição do vídeo logo abaixo Tá certo? Vamos mostrar aqui como foi que ficou Música É isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês